Olá, Legião! A internet produz muitas aberrações, e uma delas é Godfield. E aonde tem aberrações, tem o Ricardo, o RoboPlay, e eu quero te contar a história de Godfield. Não se esqueça de divulgar esse vídeo pra um amigo, se inscrever no nosso canal de cortes e também de lives, que tem conteúdo diário pra vocês. Coloque o fone de ouvido, que eu quero te tirar da sua realidade. Sinto muito, John. Eu estava com fome. Conhecido como I Am Sorry John, Creepy Garfield, ou Godfield, essa é uma criatura baseada nos quadrinhos do personagem Garfield, onde vemos ele sendo retratado como uma criatura de terror perseguindo seu dono. Os conteúdos relacionados a Godfield se popularizaram tanto de uma forma tão bizarra que através de alguns desenhos criados por um artista chamado William Burke, e é impossível, você vai ver, esses desenhos são mais puro combustível do pesadelo. São aterrorizantes e muito maior do que vocês imaginam. Em 22 de outubro de 2013, o artista Double Baby postou um quadrinho em que Garfield consumia a casa do seu dono, John, e acreditava que esse foi o momento que tivemos a primeira menção ao nome. I Am Sorry John, como ficou conhecido na internet, hoje em dia se chama Godfield. O mais importante é notar algo que inclusive não vi quase ninguém comentando. Mas o personagem Garfield já tinha antes disso a sua versão demoníaca, que surgiu através dos populares memes de Zalbo, que tomaram conta da internet antigamente. Em uma época de ouro onde os fóruns e chãs dominavam, o YouTube estava nascendo, e uma criatura amaldiçoada que pegava toda a pureza e corrompia tudo surgiu. Zalbo. E é a primeira vez que você vê o Garfield em Zalbo, surge o Godfield. Então as pessoas dizem que a origem desse personagem horrível veio do passado, como Zalbo. A semelhança mais notável, que é inclusive a característica mais marcante, tanto das histórias de Zalbo em geral, quanto em Godfield, é o uso do horror cósmico, onde somos apresentados a criaturas inimagináveis. Algo que supera muito o que conhecemos como horror corporal, ou body horror. Existe algo muito bizarro nesses quadrinhos de Zalbo. Eles eram basicamente edições de outros quadrinhos existentes, com uma pitada de horror cósmico. E antes de falarmos da versão de 2013, onde surgiu o fato que conhecemos hoje como Godfield, eu acho interessante mencionar um pouco o que eu considero a origem real do personagem. E eu não vou saber dizer pra vocês com que exatidão Garfield foi retratado em Zalbo. Mas com total certeza, as suas duas maiores versões são essas. Na primeira temos Garfield mexendo em um computador, checando suas novas mensagens e e-mails, quando ele recebe um novo e-mail, cujo assunto era o clássico He Comes. Pra quem não sabe, He Comes era quando o Zalbo vinha. E a partir do momento que o Zalbo aparecesse, toda bondade ia embora. E seus tentáculos saem da mesma forma, e a cabeça de Garfield começa a se partir no meio. Na outra imagem vemos Garfield com seus olhos vermelhos, já possuído por Zalbo, recitando frases incompreensíveis, enquanto caminha na frente de John. E ao passar por ele, os olhos de John escurecem e sangram. E Garfield diz, He Comes. Em seguida vemos John se transformar em uma espécie de criatura, com um tentáculo totalmente desfigurado. Essas imagens causaram calafrios em quem viveu esta época. Mas agora vamos para 2013. A imagem começa mostrando John no apartamento da sala. A parede tem uma estranha textura, como se fosse coberta de pelos, e uma forte luz laranja. Lemos a escrita Eu Sinto Muito, John. E logo vemos que se trata de Garfield, cujo corpo simplesmente parece ter se expandido, e tomou conta dos móveis e da casa. E ele diz, Eu estava com muita fome. Não era o corpo do gato que estava sobretudo. Na verdade, Garfield simplesmente consumiu tudo que estava ali. E agora tudo era o seu estômago. Seu interior se expandindo de uma forma inimaginável, para que fosse capaz de aguentar o imenso tamanho da casa. Podemos notar que John foi poupado, já que ele está do lado de fora do corpo do Garfield. Podemos ver o seu bizarro exterior, ainda sem ter digerido tudo que havia tentado comer, como mesas, cadeiras, lâmpadas, tudo. E por causa disso, existe um ambiente com a luz laranja, que é a coloração do pelo do gato. Podemos notar que nessa origem, Garfield ainda não havia se entregado completamente à entidade cósmica. Afinal, ele poupou a vida de seu dono e amigo John. Ao menos desta vez. A versão original do Garfield passa longe de ser perfeita. E eu te digo, Garfield sempre foi cínico, egoísta, bem-intencionado. Se importando no fundo com seus amigos John e Yod. O que podemos ver agora é um personagem totalmente cruel, sem coração, psicótico, sádico e obcecado, em lasanha e banhos de sangue. O Garfield surgiu para mostrar o pior lado. E é simplesmente impossível falar sobre tudo que temos disponível sobre o Garfield em um único vídeo. A lore desse personagem é imensa e engloba ainda diversas outras versões diversos outros artistas. O Garfield tem até a sua própria versão SCP. E podemos falar sobre tudo isso no futuro. E se vocês gostarem desse vídeo, com certeza ainda iremos falar sobre as histórias envolvendo o horror cósmico de Garfield. E é incrível você parar para pensar que uma decisão de anos atrás, como Zalgo, se tornou tão famoso na internet a ponto de ter criado o Garfield. Tudo isso, toda essa deturpação do bem, tudo que corrompe veio de Zalgo. Zalgo tem uma importância muito grande pelo horror cósmico na internet. Zalgo fez seu nome na internet através do medo. Eu tenho orgulho de falar que eu fui um dos primeiros a falar sobre Zalgo e que Zalgo deu as suas crias ao redor do mundo. Só que existe uma coisa muito importante para falar no final desse vídeo. É que você precisa lembrar de uma coisa. Uma coisa muito importante. Que ele vem. Econes. Não se esqueça que ele é aquele que tem olhos e não enxerga. Ouvidos não há. mas escuta tudo e a sua boca fala todas as línguas mesmo não tendo nenhuma língua. Por isso que eu te digo Zalgo é a origem de tudo e tenha uma ótima noite.